Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro nesta quarta-feira. Os principais entes acionários mundiais operam em alta na sessão de hoje. Os investidores seguem o otimismo dos mercados externos, pautados ainda pela decisão de ontem do Fed, de manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos, e principalmente pela afirmação de que a taxa deverá manter-se baixa por um longo período. Indicadores positivos também contribuíram para a valorização das bolsas. Nos Estados Unidos, foi revelado que o índice de preços ao produtor apresentou deflação de 0,6% em fevereiro deste ano, ante o mês anterior. A queda, que é a maior desde julho de 2009, veio acima do previsto por analistas. O número de solicitações de empréstimos hipotecários teve retração de 1,9% na semana encerrada dia 12 de março, ante a semana anterior. Já os estoques de petróleo no país tiveram aumento de 1 milhão de barris, também antes da semana anterior. Na Europa, os agentes receberam com otimismo as perspectivas do BOE com relação à economia do Reino Unido. Segundo a instituição, foi necessário manter a taxa básica de juros devido à necessidade de se controlar a escalada da inflação, que já se apresenta em 3,5%, acima da meta de 2%. Do lado negativo, a taxa de desemprego recuou 0,1% para 7,8% nos três meses finalizados em janeiro, ante o trimestre até outubro. Por aqui, a expectativa em torno do anúncio da taxa básica de juros marca os negócios desta quarta-feira. As opiniões se dividem entre a manutenção nos atuais 8,75% ao ano ou elevação em 0,5 ponto percentual. No mercado acionário, o Ibovespa opera com tímida valorização, influenciada pelo mercado externo. Há pouco, o índice tinha ganhos de 0,16%. Na renda fixa, os contratos de DI recuam na maioria dos vencimentos, com os agentes digerindo o resultado do IPC. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2011 apontava taxa anual de 10,48%. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em leve alta de 0,06%, vendido a R$ 1,76. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias no seu portal Interativo de Economia.